O medo do pior e possibilidade de perda são pontos fracos trabalhados por bandidos do outro lado da linha na tentativa de conseguir o que querem. Dinheiro convencendo a vítima a realizar o depósito exigido por eles. Ligaram pra mim, fizeram pressão em mim, falou que ia cortar o pescoço da minha filha, falou o nome dela, tava com o celular dela e era pra mim rapidamente, queria 30 mil reais. Sua única filha? Única filha que eu tenho. O senhor nesse momento já apavorou, já queria... Já fiquei muito, muito... não tinha nem mais sentido. Tava desesperado? Desesperado. Mecânico na área ferroviária, José da Costa, 44 anos, mora no Jardim Pioneiro, em Paissandu. Ele falou pra mim que ia pra ele descer na loteira, que ele tava com o gol preto, esperando eu lá pra entregar o dinheiro. E aí eu falei assim, mas minha filha tá aí, ele falou, não quero conversa, tá aqui, vou entregar ela também. Mas cheguei lá, não tinha nada. Notérico aqui em Paissandu mesmo? É, aqui em Paissandu mesmo. O golpe do falso sequestro só foi descoberto depois que a vítima entrou na agência bancária para realizar o saque e, posteriormente, o depósito na conta dita pelo ladrão. O gerente do banco percebeu e acionou a polícia civil de Paissandu, que entrou no caso. Nós fomos procurados aqui no plantão pelo pessoal do banco, aqui próximo, e que havia uma pessoa lá conversando com uma outra, uma terceira no telefone, e essa vez exigindo uma quantia, que ele depositasse numa conta. E o pessoal já tá acostumado com esse tipo de golpe, que tá acontecendo muito ultimamente, e nos acionou aqui, nós estivemos lá, e mesmo contra a vontade da própria vítima, nós tomamos o telefone dele e assumimos a situação, e partimos em dirigência para localizar a filha dele, que eles alegavam que estava na pós da filha dele. E nós localizamos ela numa livraria próxima ali. Normalmente esses golpes aí partem de presídios, e os bandidos usam a emoção da vítima para praticar os golpes. É, nem sempre é de presídio, né? Tem um povo também que, mesmo fora dos presídios, tem aplicado esse golpe aí. Se utiliza de alguma informação básica, que ele colhe com a pessoa mesmo, às vezes dias antes, no próprio telefone, liga, tal, perguntando alguma coisa, e a pessoa acaba falando que tem um filho, tal, e o nome é tal, e eles acabam utilizando essa informação posteriormente para dar esse golpe. Graças a Deus, sua filha tá bem, tá tudo tranquilo. Graças a Deus, tá aqui comigo, e agora o mais cuidado possível. E eu desejo para todos os pais tomarem muito cuidado, e as mães, porque eles estão terríveis. E as mães, porque eles estão terríveis.